Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você e o tema de hoje é Reflexões sobre a Crucificação de Jesus Cristo. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, 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 não. Esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. A Sexta-feira Santa é um feriado nacional aqui no Brasil. Feriado denominado Paixão de Cristo, onde relembramos a Crucificação de Jesus Cristo. Capítulos dos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada relatam tudo sobre este episódio. E hoje vamos citar apenas algumas passagens para fazermos breves reflexões. Vamos começar com o relato de um sinal que prenuncia a Crucificação de Jesus. Nesta surpreendente história, uma mulher, sem nenhum motivo aparente, derrama um ungüento sobre a cabeça de Jesus inesperadamente. Existem vários tipos de ungüentos. Há ungüentos que podem ser essências aromáticas usadas para perfumar o corpo. Também há ungüentos que são pastas medicinais de base oleosa, utilizadas para tratamentos diversos através de fricções, como em plastros ou como pomadas. Não sabemos que tipo de ungüento a mulher utilizou, mas no Evangelho de Marcos 14, versículo 3, é informado que o ungüento derramado sobre a cabeça de Jesus era de nardo puro, algo de alto preço à época. Embora também não saibamos qual a planta exata utilizada nesta história, atualmente, em botânica, denominamos de nardo algumas poucas espécies de gramíneas da Europa e da Ásia, geralmente perfumadas e utilizadas para produzir determinados óleos medicinais. Os discípulos de Jesus, ao verem a cena, repreendem a mulher, dizendo que o valioso ungüento poderia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. Porém, Jesus repreende os discípulos, dizendo que a mulher agiu bem, pois estava preparando o seu corpo para o sepultamento. Ou seja, podemos deduzir que houve uma inspiração divina àquela mulher, para que ela derramasse o ungüento de grande valor sobre Jesus, pois, no relato, não parece que ela soubesse o motivo do que fazia, de forma que podemos deduzir que o mundo espiritual queria que houvesse este sinal na Terra, como um aviso para que todos soubessem o que aconteceria em breve com Jesus, a sua crucificação. Veja agora esta surpreendente história relatada na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 26, nos versículos 6 a 13. E, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um ungüento de grande valor, e derramou-lhe-o sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, Por que é este desperdício? Pois este ungüento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando-a este ungüento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este Evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Note que o mundo espiritual, que ninguém enxerga, existe e comanda tudo. Neste evento relatado, a mulher, por inspiração espiritual, e provavelmente sem saber o que fazia, derramou o valiosíssimo ungüento de nardo sobre a cabeça de Jesus, e Jesus então relata o significado espiritual disto, que era o prenúncio de sua crucificação. Ninguém vê o mundo espiritual com os olhos físicos, mas o mundo espiritual, com seus anjos, com todos os espíritos elevados, existe e é atuante. Ninguém vê Deus com os olhos do corpo físico, mas Deus, que a tudo criou e que a tudo comanda, Deus existe e é atuante. Ou seja, tudo que mais influencia nossas vidas, e decide o destino de tudo e de todos, não vemos com nossos olhos físicos. É muito importante que você amplie a tua visão, a fim de que você não perca todo o tempo de tua vida, apenas tendo atenção às atividades que você executa neste mundo físico. É muito importante que você amplie a tua visão, a fim de que você não perca todo o tempo de tua vida, apenas tendo atenção às coisas materiais e passageiras deste mundo físico, que são úteis apenas para manter a nossa vida física e nada mais além disto. De forma que é indispensável que você perceba que Deus, os espíritos elevados e os seus anjos existem, e que a melhor maneira pela qual você pode aproveitar o teu tempo é estudar as leis do Criador, estudar as leis de Deus, obedecer as leis do teu Pai Celestial e obedecer ao mandamento de Jesus, que é amar o teu próximo. Veja agora estes versículos que falam sobre a traição de Jesus por Judas, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 26, nos versículos 24 e 25. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse, Por ventura sou eu, Rabi. Ele disse, tu o disseste. Veja que Jesus afirma que a profecia acerca dele mesmo iria se cumprir, mas adverte sobre as terríveis consequências que recairão sobre o traidor. Veja novamente as palavras de Jesus. Preste muita atenção. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía, disse, Por ventura sou eu, Rabi. Ele disse, tu o disseste. Note que, apesar de existir a profecia que teria de se cumprir, Jesus adverte sobre as terríveis consequências que recairão sobre o traidor. Mas por que isto? Afinal, alguém poderia se perguntar, se a profecia tinha de se cumprir, por que recai então culpa sobre o traidor? Por um fato muito simples. Cada um é dono dos seus atos. Você está acompanhando o meu raciocínio? Vou repetir, preste muita atenção. Alguém poderia se perguntar, se a profecia da crucificação de Jesus tinha de se cumprir, por que então recai culpa sobre o traidor, conforme a afirmação de Jesus? A resposta é muito simples, porque cada um é responsável por seus atos. Percebeu? É inegável que, assim como existe a boa influência e sugestão de boas ideias por anjos e espíritos elevados, igualmente existe a má influência e sugestão de más ideias por espíritos inferiores e pelo maligno. Mas, mesmo assim, a decisão final sobre as ideias recebidas cabe à própria pessoa, ou seja, cada pessoa é dona de suas palavras e atos, cada pessoa é responsável por suas palavras e atos, de forma que cada pessoa terá de prestar contas a Deus pelas suas palavras e atos, e disto não poderá se eximir. Isto ocorrendo, mesmo no caso mais importante da história do planeta, que foi a vinda de Jesus à Terra e a sua injusta crucificação, ou seja, todos que ocasionaram esta injusta crucificação tinham livre arbítrio, e, mesmo existindo a profecia, Jesus declara que haverão terríveis consequências para quem o trairia, de forma que podemos deduzir que terríveis consequências igualmente virão para todos que ocasionaram a injusta crucificação de Jesus. Veja novamente as palavras de Jesus. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que o traía disse, Porventura sou eu, Rabi. Ele disse, Tu o disseste. Eu gostaria de te alertar que você é responsável por tudo o que você faz. Eu gostaria de te alertar que você tem livre arbítrio para agir, mas você não poderá fugir das consequências das coisas que você praticar. Existem influências espirituais a todo instante, boas e más, gigantescas influências. A maior parte das pessoas nem imagina. Mas, mesmo havendo estas gigantescas influências espirituais, boas e más, elas não podem nunca decidir por você. E a decisão final é sempre tua. Vou repetir, preste muito atenção. Mesmo havendo gigantescas influências espirituais em tua vida, a todo instante, influências boas e más, elas não podem nunca decidir por você. E a decisão final é sempre tua. Por este motivo, é muito importante que você comece a amolecer o teu coração e tornar-se uma pessoa doce, amável, que só pratica o bem. É muito importante que você comece a entrar neste caminho de ser uma pessoa correta. pois se você rotineiramente ir adentrando neste caminho do bem, de forma que você só pratique coisas boas, você começará a não mais ser suscetível às más influências. De forma que, levindo sugestões más, seja na forma de pensamentos e ideias más, sejam sugestões por palavras ou atos maus de outras pessoas, você não acatará estas más sugestões e fará somente coisas boas e corretas. Por este motivo, você não pode adiar nem por um segundo a tua tarefa de conhecer os ensinamentos de Jesus. Você precisa ler o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus. Se você adiar isto, você fica muito suscetível a cometer erros e pecados e você terá de arcar com as consequências de cada erro e de cada pecado que você cometer. E não haverá como impedir as más consequências de cada pecado praticado. Ou seja, se você aprender os ensinamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, você estará evitando muito sofrimento em tua vida, visto que cada pecado gera sofrimento. E aprendendo os ensinamentos de Jesus que estão no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, você ganhará muita felicidade e muitas bênçãos por cada coisa boa que você praticar. Existe o mal e o bem, escolha o bem. Existe o mal e o bem, escolha o bem. Você tem livre-arbítrio, você tem inteligência, você tem vontade própria, você decide o teu destino. Você tem livre-arbítrio, você tem inteligência, você tem vontade própria, você decide o teu destino. Existe o mal e o bem, escolha o bem. Existe o mal e o bem, escolha o bem. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar um recadinho. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da Rádio Mundial, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Já tenho 42 vídeos no YouTube, são até 43. Aqui o primeiro aparece os 10 mandamentos, não tem numeração. Já são total, então, 43 vídeos no YouTube e você pode assistir todos eles grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão do tipo Smart TV. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis. quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja o que Jesus disse na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 15, no versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este de dar alguém a vida pelos seus amigos. Vou repetir, preste atenção, é Jesus falando de si mesmo, de sua crucificação. Ninguém tem amor, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. A vinda de Jesus à Terra foi o maior evento que já ocorreu no mundo desde sua criação. Os ensinamentos que Jesus trouxe à humanidade são os conhecimentos mais importantes que existem. A aceitação de Jesus em dar sua própria vida na cruz para salvar a humanidade é a maior prova de amor que já ocorreu na Terra. Apesar de todos saberem disto, poucas pessoas perceberam que deveriam estudar cada coisa que Jesus falou e fez. Saber que Jesus é o mais importante é muito bom, mas você precisa dar um passo a mais nisto. Você precisa começar a ler e estudar cada coisa que Jesus disse e fez. E você encontra o que Jesus disse e fez no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Comece a ler hoje mesmo o Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Leia preferencialmente de manhã ou de tarde num horário em que você está sem sono para que você possa aproveitar cada ensinamento de Jesus. Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada no Evangelho de João 15 nos versículos 10 a 17. Se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando olha o que Jesus está dizendo você não quer ser amigo de Jesus olha o que Jesus está dizendo vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando já vos não chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer não me escolhesteis vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedir diz ao Pai ele volou com seda isto vos mando que vos ameis uns aos outros isto vos mando que vos ameis uns aos outros veja agora uma das coisas que Jesus disse na sua crucificação conforme encontramos na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Lucas 23 versículo 34 e dizia Jesus perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e repartindo as suas vestes lançaram sortes veja novamente é Jesus dizendo na sua crucificação é Jesus dizendo na cruz e dizia Jesus Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem e repartindo as suas vestes lançaram sortes na sua crucificação Jesus pede a Deus que os responsáveis sejam perdoados e Jesus faz isto pelo amor infinito que ele tem pela humanidade na sua crucificação Jesus pede a Deus que os responsáveis sejam perdoados e Jesus faz isto pelo amor infinito que ele tem pela humanidade Jesus te ama Jesus te ama amoleça o teu coração pare de fazer qualquer coisa errada coisas erradas que você sempre fez de maneira rotineira a partir de hoje pare de fazer essas coisas erradas Jesus te ama Jesus te ama você quer desagradar a Jesus você quer entristecer a Jesus Jesus te ama faça coisas boas e corretas como Jesus quer que você faça para que Jesus possa ficar feliz porque Jesus te ama você quer desagradar a Jesus você quer entristecer a Jesus Jesus te ama faça coisas boas e corretas como Jesus quer que você faça para que Jesus possa ficar feliz porque Jesus te ama a partir de hoje seja uma pessoa justa correta a partir de hoje tenha um trabalho honesto e digno e ganhe o teu dinheiro de maneira honesta sem prejudicar ninguém a partir de hoje não diga mais palavras que provoquem briga ou discórdia em teu lar a partir de hoje não diga mais palavras que provoquem briga ou discórdia onde quer em que tu estejas a partir de hoje passe a ler livros a estudar a enriquecer a tua vida com conhecimentos que serão úteis para você e para o teu próximo a partir de hoje seja uma pessoa justa honesta reta direita a partir de hoje seja uma pessoa que não faz nada que prejudique o teu próximo a partir de hoje seja uma pessoa que ama o teu próximo a partir de hoje seja uma pessoa que ama o teu próximo veja o mandamento de Jesus em João 15 versículo 12 eu quero te recomendar que a partir de hoje você adote um novo hábito em tua vida ler a bíblia sagrada faça assim comece lendo primeiro o novo testamento da bíblia onde estão os ensinamentos de Jesus pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram superaram e modificaram alguns preceitos do antigo testamento após ler e entender o novo testamento leia então o antigo testamento da bíblia após ler o antigo testamento volte a reler o novo testamento da bíblia então leia pelo menos alguns versículos da bíblia todos os dias até o fim de tua vida na internet há versões da bíblia sagrada grátis em formato pdf e você pode ler no seu smartphone grátis na internet há versões online gratuitas da bíblia sagrada e você pode ler no seu smartphone grátis ou se preferir compre uma bíblia em papel com letras gigantes que facilitam e convidam a leitura por um preço popular muito acessível estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa reflexões sobre Jesus apresentado por mim Nilson Antônio Brenna vai ao ar aqui na rádio mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da rádio mundial www.radiomundial.com.br gostei de te recomendar que você assista no meu canal do youtube Nilson Brenna a minha palestra os 10 mandamentos que são os 10 mandamentos da bíblia sagrada esses 10 mandamentos serão uma viga mestra para a tua vida são mandamentos que serão para você uma base para tudo o que você faz para a tua vida é o primeiro vídeo na playlist sequência completa mais antigos primeiro tá certo? ou se você pegar na playlist onde estão os mais novos primeiro ele seria o último mas na playlist que está na ordem dos mais antigos para os mais novos mais antigos primeiro a palestra os 10 mandamentos da bíblia sagrada é o primeiro vídeo tá certo? e não tem numeração ele é o primeiro da playlist da minha playlist com reflexões sobre Jesus e sobre a bíblia sagrada vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem para você preste atenção para você Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir pela mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Antônio Brenna biólogo brasileiro eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa clube associação sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena arroba gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguarda o seu e-mail muito obrigado eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Meus livros em formato eletrônico e-book para você para você ler no seu smartphone tablet computador etc também estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria cultura cobo amazon e outras por um preço muito pequeno acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome Nilson Antônio Brena e você encontrará meus e-books por um preço excelente eu Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a sua cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer é um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro como parar de fumar dois métodos para abandonar o cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro nesta obra também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas este livro já está na quinta edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro a chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana a obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas este livro está em sua segunda edição revista e ampliada eu Nilson Antônio Brenna sou autor do livro a Santíssima Trindade e a Astrologia Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo a obra fala de uma possível relação da Astrologia com a Santíssima Trindade é apresentada a relação de cada um dos doze signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade o livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro estou presente nas redes sociais como Facebook YouTube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais muito obrigado coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html jesus jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter facebook whatsapp messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro nilson antônio brena mais uma vez meu muito obrigado e-mail e-mail nilson 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 nilson